A Rede Manchete traz hoje pra você o programa Recordar é Viver. Aqui vamos relembrar os carnavais que fizeram a história da passarela do samba. Com as escolas que logo mais estarão fazendo mais uma grande festa popular. Espere só um instante. A Rede Manchete traz hoje pra você. Quatro escolas de samba do grupo especial não são da capital do Rio. Uma delas é Unidos da Ponte, do município de São João de Meriti, Baixada Fluminense. Desde que ascendeu do grupo 1, a ponte vem realizando belos carnavais. E por isso, hoje é considerada uma das grandes escolas. A partir de uma ideia de um sambista, o Gibi, da Imperatriz Repodinense, uma cidade dependente. Um excelente compositor. A ponte fez de momentos da saudade do próprio samba o seu tema enredo de 87. Uma belíssima ideia, boas fantasias, até certo luxo, mas isso não impediu que a ponte ficasse em décimo lugar. Uma belíssima ideia, boas fantasias, até certo luxo, mas isso não impediu que a ponte ficasse em décimo lugar. Música 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 Um belo discurso, o samba enredo da Unísio da Ponte em 89, com o tema Vida que Quero Viva. Música Entretanto, não fez bem para a saúde do coletivo da escola, porque ela não passou do décimo quinto lugar. Música 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 Um tema originalíssimo, na Robalso, que é uma feira de artigos, não digamos roubados, mas de cujo origem não se tem nota fiscal e que convive aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, próximo de São João de Miriti, que é a base da Unísio da Ponte, fez com que ela fizesse um excelente desfile. Música Música E também alcançasse o terceiro lugar no seu grupo neste ano, um belo momento da ponte no Carnaval nos últimos anos. Música 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 Ainda hoje você vai ver o desfile da Unidos da Ponte em 93, depois do intervalo, confira o Carnaval da Império Serrano. Música 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 Meio tristinhos, coitados. Vamos agora dar comidinha pros peixinhos. Música 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 Ué, já vai? É, não tô legal Uma queimação aqui Não sei se eu tô agitado Ou se eu comi alguma bobagem por aí Meu marido também estava assim Daí ele foi no nosso médico, o doutor Roberto E está ótimo Tá tomando Gastran Gastran é o antiácido da Johnson & Johnson Que dá alívio imediato Oi E aí, melhorou? Tô ótimo Doutor Roberto E Gastran Gastran, a receita do alívio Diga aí, meu rei Vai ser o quê? Ô meu, completa aí, chefia, por favor Por louco, meu Lamartini Certo Lúdio de casa, abelo Sou de férias, vou lá pro Pelourinho Pura, nada demais É logo depois da Sinaleira Do Farol Obrigado, Lamartini De nada tá cheio Lamartini falou que acabou de completar Posto Petrobras, você sabe que é de casa Vem a cá, meu negário supla Poxa, esse menino não era louro? É, Lolina, senta os cabelinhos espetadinhos Amigo de Neco E foi Neco que fez isso em tudo? Não, foi Cizininha E como vai Neco? Também, tá bom Adivinha qual é a cerveja mais vendida no Brasil Nesta segunda, o Carnaval da Manchete segura e promete O Carnaval da Manchete segura e promete O Carnaval da Manchete segura e promete Aí vem nesse mar Eu também vou verejar Eu tô na beira, vamos balançar Vai ganhar o dia O meu terceiro espanto agora é seu Na teia da aranha eu tô Na lã que te dá calor Desfile das escolas de samba do Grupo Especial Ao vivo na Marquês de Sapucaí Nesta segunda, a partir das seis da tarde Um espetáculo de tirar o fôlego Daí o Carnaval da Manchete Oferecimento Frisco da Arisco Dá o maior refresco na sua sede Shampoos e condicionadores Colorama Tenha sempre este nome na cabeça Jontex, o mais seguro Quanto com nova fórmula Na medida certa para suas roupas Antártica, a cerveja mais vendida do Brasil Uma paixão nacional Posto Petrobras Você sabe que é de casa Os produtos Império dão o maior samba Neste Carnaval eu vou provar Que é o salsicha Império da Samba Se a salsicha é Império Você acertou em cheio O melhor cachorro quente Tem salsicha Império Os produtos Império são o maior samba Squeeze na versão Clumber Squeeze é pure style Não tem treta e nem zica Ela é bem chiquérrimo A maior fervilândia Totalmente drinca bom Se você sacou o que eu disse Então está pronto para Squeeze Novo Squeeze Diferente porque você não é igual a todo mundo Rede Manchete Quarenta emissoras em rede nacional Unindo todo o Brasil Uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio É a verde e branco de Madureira A Império Serrano A escola da Serrinha já ganhou nove campeonatos E este ano está de volta ao Grupo Especial Vamos conferir agora os grandes carnavais E os tropeços que levaram a Império Ao rebaixamento para o Grupo 1 O que é isso? A Império Serrano vinha precedida de excelentes colocações, já que em 82, dois carnavais antes, tornaram-se campeã com o enredo do bumbum para a ticundum, para o gurundum. E no ano anterior, com mãe baiana mãe, alcançaram o terceiro lugar ali juntinho com a campeã e a vice. Com o folho e malandro é, ela prosseguiu numa saga de bons carnavais. Mas a expectativa, até porque o samba não era muito empolgante, parecia samba de paulista, era de que ela não tivesse um bom desempenho. Ao contrário disso, a Império Serrano, no seu grupo, teve uma belíssima atuação, acabando em segundo lugar. A Império Serrano, no seu grupo, teve uma belíssima atuação, acabando em segundo lugar. A Império Serrano, no seu grupo, teve uma belíssima atuação, acabando em segundo lugar. A Império Serrano, no seu grupo, teve uma belíssima atuação, acabando em segundo lugar. E o povo te lancou, mas não sei a gente, a gente tem que ter uma desprezada, e a gente tem que ter uma desprezada, e a gente tem que ter uma desprezada, e a gente tem que ter uma desprezada. E o povo te lancou, mas não sei a gente, a gente tem que ter uma desprezada, e a gente tem que ter uma desprezada, e a gente tem que ter uma desprezada. E o povo te lancou, mas não sei a gente, a gente tem que ter uma desprezada, e 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 a gente tem que ter Quem vem do lado de lá, assistir a nossa barucada Samba, suor e cerveja, o combustível da ilusão A ilusão da coroa imperial De que voltasse a trilhar no reino das campeãs Não foi isso que rolou bem no enredo O samba era ralentado e não deu à escola o resultado De que esse tema ligando o suor à cerveja Fosse lhe dar o melhor momento na história do carnaval Não valer os esforços do Quinzinho puxando o samba Porque a escola terminaria em sétimo lugar Aí a presença de vovó Joana da Serrinha, do seu cachimbo Desfrutar das coisas lindas A linda desse meu coração Alegria, alegria Meu amor que tem pra mim Aqui estou Alegria, alegria Meu amor que tem pra mim Aqui estou em casa Quero, 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 quero sim Quero que meu amanhã Quero que meu amanhã Seja um hoje bem melhor Bem melhor Uma juventude sã Com o ar puro ao redor Quero, quero, quero sim Quero que meu amanhã Quero que meu amanhã Seja um hoje bem melhor Bem melhor Uma juventude sã Com o ar puro ao redor E o nosso povo Quero o nosso povo Bem nutrido O país desenvolvido Quero mais um moradinho No terceiro ano Sem ver a cor De um título dele Do bumbum Com o tema Eu quero A Império Serrano Voltaria A conviver Com a possibilidade De ser campeã Me dá o que era eu Foram 20 anos Que alguém por mim Com o gosto das fantasias Aliada a empolgação Da própria escola Levada pelo samba valente Guerreiro Fez com que a escola Tivesse um excelente desempenho Desempenho esse Justificado Pelo voto dos jurados Que lhe deram O terceiro lugar Neste ano de 1986 Sentir o meu astral Que legal Hoje estou cheio de desejos Quero te cobrir de beijos Vem de setera e tal Vem meu bem Vem meu bem Vem meu bem Sentir o meu astral Que legal Hoje estou cheio de desejos Quero te cobrir de beijos Vem de setera e tal Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero A bem da verdade A felicidade Em sua extensão Encontrar o gênero em sua fonte E atravessar a ponte Dessa doce ilusão Quero, quero, quero sim Quero que meu amanhã Vem meu amanhã Seja o hoje bem melhor Bem melhor Uma juventude sã Com ar puro ao redor Quero, quero, quero sim Quero que meu amanhã Vem meu amanhã Seja o hoje bem melhor E aí? Bem melhor Uma juventude sã Com ar puro ao redor E o nosso povo Quero o nosso povo Bem nutrido Um país desenvolvido Quero paz e coragem Chega de quê? Chega de ganhar Tão pouco Chega de sufoco E me combate Oi, me dá, me dá Me dá, me dá Me dá o que é meu Foram vinte anos Que alguém Oi, me dá, me dá Me dá, me dá Me dá o que é meu Foram vinte anos Que alguém Quero me formar Quem não se comunica Se trombica e combina Fica na saudade Fica Quem não se comunica Se trombica e combina Fica na saudade E uma filhada Se ficar em passos É preciso Aqui do pé O pé O pé Caminha de festas Como a gente Não vacila Se comunica Ou no correio Para A gente Belíssima apresentação Da comissão de frente Anteciparia O que A Império Serrano Apresentou Neste Com a boca no mundo Quem não comunica Se trombica Ai, como morreu De vermelho Na impedição Que vai dizer Foi vai dizer Ao meu amor Que a saudade Manchou Meu coração Pregoeiro Pregoa Pregoeiro O mercado É todo Se eu Independência Ou morte E aí Que o forte Que valeu O de casa O de casa Olha o carteiro É a carta De quem nunca Me esqueceu E aí Jornal Jornaleiro Jornalista Reportagem Revista Empresa E com isso Era tudo Tudo Viu a concatenização Perfeita Entre as diversas divisões As diversas alas E os diversos momentos Das fantasias Tudo sincronizava Com perfeição Na Império Serrano Deste ano Se ficou em terceiro lugar Não foi por causa De desempenho De suas baianas Que saíram Belíssimas E recebendo premiação Na avenida Alegoria Da mesma forma Que as fantasias Foram excelentes momentos Como esse Da Enriqueta Brieba Daqui a pouco Tem mais desfile Da Verde e Branco De Madureira Aguarde só um minuto Nesta terça Você não pode perder O tradicional Concurso de Fantasia Do Clube Sírio e Libanê Nesta terça Onze da manhã Um espetáculo De tirar o fôlego Tá aí o Carnaval Da Manchete Ué, já vai? É, não tô legal Uma queimação aqui Não sei se eu tô agitado Ou se eu comi alguma bobagem pra ele Meu marido também estava assim Daí ele foi no nosso médico Doutor Roberto E está ótimo Tá tomando Gastran Gastran É o antiácido da Johnson & Johnson Que dá alívio imediato Oi E aí, melhorou? Tô ótimo Doutor Roberto E Gastran Gastran A Receita do Alívio Vezinho, vem nessa Vamos lá Valeu, valeu Beleza, falou Ih, menino, mãe O que ficou? Lá vai que eu ia Só com as canções daquele moço Solta a voz nas estradas Já não pode parar Bobagem isso Porque aqui Para mesmo E tu trem, moço Ih É o moço É o moço da canção Pra você Eu tiro o boné Posto Petrobras Você sabe que é de casa Bota aí pro Júnior Já não posso parar Eu tiro o termino a preso Eu sei a cara também Maria, Maria de Maria Adivinha qual é a cerveja Mais vendida no Brasil Nesse calor você merece uma cerveja O povo ama de paixão e quer antártica Paixão nacional E eu tô assim com o frisco E eu tô assim com o frisco O refresco da risco E o frisco é a risco Frisco é refrescante Frisco é alegria Frisco todo dia E eu tô assim com o frisco O refresco da risco E o frisco é a risco Frisco é aventura É pura gostosura Frisco é prazer Vem que tem Pra você também Frisco A gente Abusa e usa das roupas Da C.I.A É Depois As roupas da C.I.A Abusa e uso de quanto É Calças e camisas Abusa e use Quanto Vermuda e camiseta Abusa e use É Meias das crianças Abusa e use Quanto Cuecas do marido Abusa e use É C.I.A. lembra Quanto é na medida certa Para suas roupas Carnaval da manchete Oferecimento Creme de barbear bozano Existe jeito melhor De começar o dia Jontex O mais seguro Quanto com nova fórmula Na medida certa Para suas roupas Antártica A cerveja mais vendida Do Brasil Uma paixão nacional Posto Petrobras Você sabe Que é de casa Frisco da Arisco Dá o maior refresco Na sua sede Os produtos Império Dão o maior samba Neste carnaval Eu vou provar Que a língua Se império Também dá samba Quando o assunto É churrasco Isso eu levo Muito a sério No churrasco Que eu faço Meu bem Só entra Língua e Sintério Os produtos Império Dão o maior samba Metropolitano É um espetáculo Primeiro concurso Internacional de fantasias Um show Revista de impacto visual Considerado pela revista Vogue de Paris Clóvis Bornai Orconcur Primeiro e único E os famosos Desfilantes do Brasil Dia vinte e oito Terça-feira Vinte e uma e trinta Ao vivo Exclusividade TV Manchete Metropolitano É um espetáculo Comando dos experts Belino Melo E Arnaldo Montel Apoio Top Rio Viagens e turismo Em fatos e fotos A loucura dos bares E as mulheres mais bonitas Em fotos sensacionais Tudo sobre a grande festa E o desfile das escolas de samba Fatos e fotos Quarta-feira Nas bancas Um dos carnavais mais bonitos Que a Sapucaí já viu Aconteceu em 1989 A Império Serrano passou na avenida Com uma homenagem a Jorge Amado Foi inesquecível Mas dois anos depois A escola não respeitou Algumas regras do concurso E acabou no grupo 1 Foram dois anos de muito trabalho Para reassumir seu lugar Entre as grandes Vamos conferir Música O grande carnavaleço, o Oswaldo Jardim, excelentes autores de samba e enredo, o Beto Sem Braço, a Luiz Machado, é uma receita de um bom resultado de carnaval, ainda mais tendo como tema a Bahia e o axé de Jorge Amado. Toda uma infraestrutura própria para se fazer um belíssimo momento em sua história, ao amanhecer do dia, a Império Serrano não se faz feliz com esse Jorge Amado, a Xé Brasil, todo o feitiço da Bahia, todo o poder de Oxalá presente na comissão de frente, ela não passa do décimo lugar entre as grandes mãos. Música Música Vem, eu não aguento a casa de guerra Vem, só eu trabalho, eu amo, eu te amo Vem, se eu já te vi, eu faço Eu tenho a verdade, eu vou entender o que eu Vou entender o que eu vou fazer na galera Veste ver o que eu vou, o dinheiro que eu vou Bota logo, bate a bola, a gente já Eu tenho a luz, eu tenho a luz E deixa, e deixa, é, é que isso que chega E tem jeito pra chegar Chorei bababa, chorei bababa, a gente já Você vê bababa, chorei bababa, a gente já Vem, se eu já te vi, eu faço Eu tenho a luz, quem me 분� sont Eu tenho a verdade, eu preciso Eu tenho a verdade, eu faço Eu tenho a verdade, eu tenho a verdade O que você está? 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 A maneira da coroa imperial, a Império Serrano vai para a avenida recontar a história da nossa história. E não foi um ano feliz. A escola apresenta claros, dificuldades de harmonia. Em momentos como esse, em que a fantasia é rica, ela não soube se coordenar na avenida. E o resultado disso não foi bom para o registro de sua passagem por todos os carnavais cariocas. Ela conquista apenas o décimo primeiro lugar e entra numa chamada faixa de risco. O que você está? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um ano dorido para a memória dos imperianos. A escola vai para a avenida levando caminhões para valer imediatamente após a sua condição de frente o que não é permitido pelo regulamento da escola de samba. Não é permitido se colocar veículos movidos a motor como alegoria. O presidente da escola desafia o regulamento que era levado a ferro e fogo pelo então capitão Guimarães, presidente da Liga das Escolas de Samba. O resultado é funesto para Império Serrano. A escola com... é por aí que eu vou, o enredo dos caminhoneiros, talvez uma bela ideia. A CIDADE NO BRASIL Chega ao 15º lugar. Depois dela, apenas a Grande Rio, que chegou em 16º. Senão ela seria a última colocada. Pagou um preço muito alto por querer desafiar o sistema, aliás, uma rebeldia sem causa. A CIDADE NO BRASIL options drought l German buy se a l 而 Pagou Música Música Tá em queda, disputando o título do Grupo 1, fora de sua natureza no Grupo das Especiais. Música A Império Serrano fala de si mesmo, desse carnaval. Fala, Serrinha, a voz do samba sou eu mesmo, sim, senhor. O derradeiro samba de Beto Sem Braço para a escola era um discurso, mas não convenceu aos jurados. Não foi dessa vez que a gloriosa Império Serrano retornava ao grupo das supercampeãs. É de se ver esses claros na harmonia e explicar por que a Império Serrano obteve apenas o terceiro lugar no Grupo 1. Abaixo, portanto, da Grande Rio e da Unidos da Ponte, as duas primeiras colocadas e que por isso as senderam ao grupo especial nesse desfile de 92. Mais um ano duro para os imperianos. Música 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 No final do programa você vai ver o carnaval de 93 na Império Serrano, que trouxe a escola de volta ao grupo especial. Depois do comercial você vai ver a Unidos da Tijuca. Música Quem faz bonito na avenida, a manchete Tira o Chapéu, dá um prêmio valioso e ainda distribui troféu. Os melhores do carnaval 95 eleitos pelo júri da manchete nos quesitos mestre Sala, porta-bandeira, intérprete, samba, bateria, ala das baianas, carnavalesco, fascista masculino e feminino e a melhor escola do grupo de acesso vão ganhar o troféu Papa Tudo Rede Manchete no botequim do samba. E mais, a escola de samba campeã eleita pelo nosso júri vai levar uma ambulância novinha. Troféu Papa Tudo Rede Manchete, premiando os melhores do carnaval 95. Um espetáculo de tirar o fôlego. Tá aí, o carnaval da manchete. Isto é um aquário. E dentro desse aquário tem dois peixinhos. Meio tristinhos, coitados. Vamos agora dar comidinha pros peixinhos. Blu, 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 blu. Vem, vem. Hering recomenda. Quanto é na medida certa para suas roupas. Foi na medida. Olha o quanto os peixinhos da Hering ficaram felizes, saltitantes. Blu, 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 blu. Para controlar a placa bacteriana, você não precisa fazer malabarismo. Você precisa da nova Alcance Rate Control. Ela tem cabo emborrachado que dá maior firmeza. Cabeça anatômica. Cerdas internas onduladas que alcançam melhor entre os dentes. E cerdas externas mais altas que limpam entre a gengiva e os dentes. Nova Alcance Rate Control. Alcança a placa onde as outras não alcançam. Ô meu, algum problema? Ô gente fina, fiquei sem combustível. Saquei, saquei. Chega comigo. Santos, chega mais no pedaço. Cheguei, estou na área. Santos. Vocês são do Rio? Somos. Somos? Somos. É Rio Grande da Terra. São Paulo, né? É, mas dá gema. Gemíssima. Posto Petrobras, você sabe que é de casa. Pensei que vocês fossem do Rio. Vem em São Paulo, meu país é minha casa. Esse cara é uma figura. Não, não, é o Santos. Adivinha qual é a cerveja mais vendida no Brasil. Nesse calor você merece uma cerveja. O povo ama de paixão e quer andar de cá. Paixão nacional. Eu tô assim com o frisco, o refresco da risco. E frisco é a risco. Frisco é refrescante. Frisco é alegria. Frisco todo dia. Eu tô assim com o frisco. O refresco da risco. E frisco é a risco. Frisco é aventura. É pura gostosura. Frisco é prazer. É bem que tem pra você também. Frisco é a risco. Carnaval da Manchete. Oferecimento. Jontex. O mais seguro. Quanto com nova fórmula, na medida certa para suas roupas. Antártica, a cerveja mais vendida do Brasil. Uma paixão nacional. Posto Petrobras. Você sabe que é de casa. Frisco da risco. Dá o maior refresco na sua sede. Creme de barbear bozano. Existe jeito melhor de começar o dia. Os produtos Império dão o maior samba. Ih, agora chegou a hora de mostrar que Salsichão Império dá samba. O desfile da Império vem chegando o Salsichão. Mergulhando na farofa. Ele é a grande sensação. A cidade virou. Império. 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 Os produtos Império dão o maior samba. Para animar ainda mais o Rio, o Metropolitan apresenta o seu primeiro Fashion Carnival. O baile oficial da cidade. O baile das Priscilas com gays e drag queens em alto astral. O baile do Amaral com concursos Moça do Rio e Fantasias. Procure sua fantasia com os melhores estilistas da cidade. Ou solte a imaginação. Metropolitan, o melhor do carnaval está de volta. Rede Manchete. 40 emissoras em rede nacional unindo todo o Brasil. Morros da Formiga, Casa Branca e Velhacos. Essa é a raiz da Unidos da Tijuca. A união dessas três comunidades nasceu em 31 de dezembro de 1931 uma das mais brilhantes escolas de samba do Rio. Ela tem um campeonato em 1936. Vamos conferir como ela passa na avenida. O baile do Amaral com concursos Moça do Rio e Fantasias. E nos acelerarão de prayed plasticados. Vamos conferir como ela passa na avenida. E aры da Lira Pereira. O baile do Amaral com concursos Moça do Rio e Fantasias. Em Somosfa no Rio e Fantasias. Depois da crítica dos costumes de cama, mesa e banho e da sátira com as três faces da moeda de anos anteriores, a Unísio da Tijuca, tendo à frente seu presidente Fernando Horta, encontra uma nova vertente no carnaval carioca. Os enredos culturais, de Portugal a Bienal, no país do carnaval, é a sua nova mostragem. E aliás, uma mostragem muito feliz, porque leva a escola ao oitavo lugar e a alcançar a sua meta naquele ano, que era permanecer entre as grandes no super desfile do carnaval carioca. O. E a tira do mundo, e você, são graveteadas pelo céu E através de gerações, no toque leve não Tô tio, até o meu corel ganha o público e vai ver eu Foi João, foi João do Rejão, que trouxe a missão de feinar e abramitar Foi João, foi João do Rejão, que trouxe a missão de feinar e abramitar Nunohou assim, ô Nemu, o grande possui de fernad Deu, com moda mesmo em nossa arte, e na literatura nacional As lutasξas pra que se propagaram, que sabem que voltam a ganhar Foiisa entre primeiros, e finais, foi fernad Foi tanto para um mundo inteiro, que é solo brasileiro Tudo que se trata Rivalve 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 A stoked Comandada pela voz de Nego, um excelente puxador A Unida Tijuca prossegue na sua saga de enredos culturais E para não negar a raça de seu presidente Fernando Horta Ela apresenta o tema e o Borel descobriu Navegar é preciso Essa mistura de naus e negritude dá o nono lugar à Unida Tijuca A Unida Tijuca prossegue na sua saga de enredos culturais A Unida Tijuca prossegue na sua saga de enredos culturais A Unida Tijuca prossegue na sua saga de enredos culturais A Unida Tijuca prossegue na sua saga de enredos culturais E para não negar a raça de enredos culturais Música A bateria afinadíssima Esse Tá Na Mesa Brasil Assegurou um momento de emoção E que botou de pé o público na Marquês Sapucaí Música Música Aí está a Unido da Tijuca se credenciando Entre as grandes escolas no Super Desfile Nesse Tá Na Mesa Brasil Ela obtém o oitavo lugar e permanece no Super Desfile do Samba Música 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 E leva aqui nesse balão, que eu vou roubar E o de arte da polícia, que eu vou sonhar É o palácio desse mar Segura! Oh, dá a pegar, ele é o balão de cara Vou roubar a boca Segura! Pra ele arriscar, que a gente... E aí? Hoje eu vou errar, eu vou errar Eu vou errar, eu vou errar, eu vou errar O requinte, a delicadeza dos tons Do azul pavão e do branco Que Oswaldo Jardim soube aproveitar com maestria Mostraram nesse enredo Guanabarã, o seio do amor Aliás, Guanabarã, o nome que os índios davam A Baía de Guanabara Um momento muito bonito da Unida Tijuca Na sua afirmação entre as grandes escolas Aí a presença Da representação lusitana na escola Música Música Samba Valente, Boas Fantasias, Empolgação, Latal, Rio da Tijuca, oitavo lugar. Samba Valente, Boas Fantasias, Empolgação, Latal, Rio da Tijuca, oitavo lugar. A Unidos da Tijuca de 93 você vai ver ainda hoje. Daqui a pouco é a Viradouro que vai estar aqui com a gente. Espere só para conferir. Qual é a cerveja mais vendida no Brasil? Nesse calor você merece uma cerveja. O povo ama de paixão e quer andar de cá. Paixão Nacional. Eu tô assim com o Frisco, o refresco da Arisco. Frisco é Arisco, Frisco é refrescante. Frisco é alegria, Frisco todo dia. Eu tô assim com o Frisco, o refresco da Arisco. Frisco é Arisco. Frisco é aventura, é pura gostosura. Frisco é prazer. Vem que tem pra você também. Frisco! A gente abusa e usa das roupas da C.I.A. Depois, as roupas da C.I.A. Abusa e uso de quanto? É! Calças e camisas, abuse e uso. Quanto? Permuda e camiseta, abuse e uso. É! Meias das crianças, abuse e uso. Quanto? Cuecas do marido, abuse e uso. É! 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 C.I.A. lembra quanto é na medida certa para as suas roupas. Ué, já vai? É, não tô legal. Uma queimação aqui. Não sei se eu tô agitado, se eu comi alguma bobagem por aí. Meu marido também estava assim. Daí ele foi no nosso médico, o doutor Roberto. E está ótimo. Tá tomando Gastran. Gastran é o antiácido da Johnson & Johnson que dá alívio imediato. Oi. E aí, melhorou? Tô ótimo. Doutor Roberto. E Gastran. Gastran, a receita do alívio. Se aproxegue, se aproxegue. O que deseja ser? Seu menino, dá pra ver o óleo e água aí, por favor? É o barramalho. Apropriado. Vista, seu farretado tem todos seus dias. Obrigada. E o menino, é? É gaúcho da fronteira. E esse sotaque? É deslumbramento, dona. Coração chega a tapetádio. Posto Petrobras, você sabe que é de casa. Não é teu, mamãe? É elva? Mas quem é selma, mamãe? Nesta segunda, o Carnaval da Manchete segura e promete. Tira a carrafeita, os águas vai rolar. A boca maldita falou, o sábio é do Paraná. Tira a carrafeita, o Carnaval da Manchete segura e promete. Não pensa em mim, o Sauri que eu vou jogar. Já foi eu, o Sauri que eu, o Sauri que eu, o Sauri que eu, o Carnaval da Manchete segura e promete. História de tesouros escondidos. Não vai envenenhar, eu também vou velejar. Eu sou naqueira, vamos balançar. Desfile das escolas de samba do Grupo Especial, ao vivo na Marquês de Sapucaí. Nesta segunda, a partir das seis da tarde, um espetáculo de tirar o fôlego. Está aí o Carnaval da Manchete. Oferecimento Frisco da Arisco, dá o maior refresco na sua sede. Shampoos e condicionadores Colorama, tenha sempre este nome na cabeça. Jontex, o mais seguro. Quanto com nova fórmula, na medida certa para suas roupas. Antártica, a cerveja mais vendida do Brasil, uma paixão nacional. Posto Petrobras, você sabe que é de casa. Os produtos Império dão o maior samba. Neste Carnaval, eu vou provar que a língua Império também dá samba. Quando o assunto é churrasco, isso eu levo muito a sério. No churrasco que eu faço, meu bem, só entra língua Império. Os produtos Império dão o maior samba. A volta do tradicional concurso de fantasias, versão 95, no Clube Sírio e Libanês. No Salão Nobre, diante da plateia, estarão presentes os mais famosos desfilantes, concorrendo a 20 prêmios em 4 categorias. Clube Sírio e Libanês, dia 27, segunda-feira, às 19 horas. Realização, Belino Melo e Arnaldo Montel. Apoio, Istambul Restaurante, Rio Clínicas, Álvaro das Camélias. Em fatos e fotos, a loucura dos bares e as mulheres mais bonitas. Em fotos sensacionais, tudo sobre a grande festa e o desfile das escolas de samba. Fatos e fotos, quarta-feira nas bancas. Em 24 de junho de 1946, foi fundada Unidos do Viradouro. A escola se tornou a grande representante do carnaval do município de Niterói no Grupo Especial. Enquanto esteve no Grupo 1, a Viradouro fez belíssimos desfiles, conquistando um pentacampeonato. A estreia no Especial foi uma grande e grata surpresa. Vamos conferir tudo isso. Assim foi a Unidos do Viradouro. Nos grupos de acesso ao Grupo Especial. Só vale o que está escrito. Quando ela alcança o Grupo 1, que é a última etapa para o Grupo Especial Super Desfiles da Escola de Samba, ela dá um show, conta a história do jogo do bicho e encanta os cariocas na pista da Marquês de Sapucaí. Belíssimo Desfiles da Escola de Samba, campeão do Grupo 1, acesso ao Grupo Especial. Belíssimo Desfiles da Escola de Samba, campeão do Grupo Especial. Música 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 A criatividade, a técnica, a capacidade de fazer bonito de Marcos Lopes fundiu-se muito bem com o enredo de um apelo fortíssimo que é a vida dessa grande atriz pluminense, Dersi Gonçalves. Música 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 Mais uma vez, sob a condução criativa de Max Lopes, a Viradouro pisa no super desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Música 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 Música